A noite no meu quarto, solidão, fico olhando as estrelas Procurando você, você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar? Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí, longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você, não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Vem, me traz a felicidade Procurando você, você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar? Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí, longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você, não consigo mais viver Vem, vem, vem matar a saudade Vem, vem matar a saudade Vem, vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Vem, me traz a felicidade Eu preciso desse amor Veja do jeito que for Vem, vem matar a saudade Vem, vem matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Quem sou eu Pra me julgar um super-homem Que nada pode me atingir Que nada pode me abalar Quem sou eu Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas reportas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Sonhar com a superioridade Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar, quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar, quem sou eu Quantos mistérios desvendar, quantas respostas pra achar Pra quem eu posso perguntar, quem sou eu Quantos caminhos vou andar, quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar, quem sou eu Quantos mistérios desvendar Agora você pode me dizer Tudo aquilo que eu gosto de ouvir Enquanto eu falava você estava ao telefone Eu me desesperava lutando contra um ciclone Que vinha pra cima de mim, me machucando o coração Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo pelas ruas eu andava Por fora eu sorria, mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém, que de repente quis me ouvir E tudo que você não fez, ela faz e me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim, a gente demora pra entender Você sorriu de mim, que eu só sabia te querer Acho que valeu, você me ensinou a te amar Mas sem perceber, também me ensinou a te esquecer Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo pelas ruas eu andava Por fora eu sorria, mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém, que de repente quis me ouvir E tudo que você não fez, ela faz e me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim, a gente demora pra entender Você sorriu de mim, que eu só sabia te querer Acho que valeu, você me ensinou a te amar Mas sem perceber, também me ensinou a te esquecer A vida é mesmo assim, a gente demora pra entender Você sorriu de mim, que eu só sabia te querer Acho que valeu, você me ensinou a te amar Acabou a minha vida Acabou a minha vida Essa noite é mais um dia Eu aqui nessa agonia Esperando você voltar pra mim de novo Sei que fui eu que te mandei embora Mas foi tudo da boca pra fora Estou pedindo pra você voltar De novo De novo eu aqui sozinho e fragilizado Completamente louco, desvairado Pedindo pra você voltar Pedindo pra você voltar Pedindo pra você voltar Me sinto um personagem num reprise A mesma história Outra vez pisei na bola E outra vez Pedindo pra me perdoar Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Sei que fui eu que te mandei embora Mas foi tudo da boca pra fora Estou pedindo pra você voltar De novo De novo eu aqui sozinho E fragilizado Completamente louco Desbairado Pedindo pra você voltar Me sinto um personagem num reprise E a mesma história Outra vez te pisei na bola E outra vez Te pedindo pra me perdoar Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Você tem razão Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Eu sou reincidente, não posso negar Eu sou reincidente, não consigo te esquecer Eu sou reincidente, não consigo te esquecer Sonho que sonhei, um mundo de amor tão bonito, ah, eu não pensei que tudo fosse acabar assim. Só agora acredito, eu me machuquei, acreditei no seu amor, e acabei como eu estou, sozinho, sozinho. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Todo aquele sonho que sonhei, um mundo de amor tão bonito, ah, eu não pensei. Que tudo fosse acabar assim, só agora acredito, eu me machuquei. Acreditei no seu amor, e acabei como eu estou, sozinho, sozinho. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Se inscreva-se no canal, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal e inscreva-se no canal. É, dei toda a minha vida pra você, só você não soube entender o meu amor. É, agora está pedindo pra voltar, se esquece que me fez chorar, você me machucou. Não, não posso aceitar, você só quis fingir, você só quis brincar, machucou meu coração, só me fez chorar. Quando você foi embora, quem chorou fui eu, quem sofreu fui eu, você nem ligou. Agora você quer voltar, quem não quer sou eu, quem sofreu fui eu, o meu amor acabou. É, agora está pedindo pra voltar, se esquece que me fez chorar, você me machucou. Não, não posso aceitar, você só quis fingir, você só quis brincar, machucou meu coração, só me fez chorar. Quando você foi embora, quem chorou fui eu, quem sofreu fui eu, você nem ligou. Agora você quer voltar, quem não quer sou eu, quem sofreu fui eu, quem sofreu fui eu, você nem ligou. Agora você quer voltar, quem não quer sou eu, agora você quer voltar, quem não quer sou eu, quem sofreu fui eu, quem sofreu fui eu, você nem ligou. Agora você quer voltar, quem não quer sou eu, quem sofreu fui eu, quem sofreu fui eu, você nem ligou. Hoje me lembro com tristeza, de tudo que se passou, você me amava tanto, eu nunca dei valor. Fiquei com seu sentimento, sorri quando você chorou, e hoje quem chora sou eu, sem ter o seu amor. Estou sozinho por aí, perdi você, sei que o erro foi meu o que fazer, tá difícil conviver na solidão, sem querer eu machuquei seu coração. Sofro de saudade, morro de saudade, por favor volte pra mim. Sofro de saudade, morro de saudade, por favor volte pra mim. Hoje me lembro com tristeza, de tudo que se passou, você me amava tanto, eu nunca dei valor. Fiquei com seu sentimento, sorri quando você chorou, e hoje quem chora sou eu, sem ter o seu amor. Estou sozinho por aí, perdi você, sei que o erro foi meu o que fazer, tá difícil conviver na solidão, sem querer eu machuquei seu coração. Sofro de saudade, morro de saudade, por favor volte pra mim. Sofro de saudade, morro de saudade, morro de saudade, por favor volte pra mim. Sofro de saudade, morro de saudade, morro de saudade, por favor volte pra mim. Sofro de saudade, morro de saudade, morro de saudade, por favor volte pra mim. Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tchum, tchum, tchum Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixe a chama Se apaga Ajo que eu ver não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor não deixe a chama Se apaga Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixe a chama Se apaga Ajo que eu ver não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor não deixe a chama Se apaga Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tchu 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 Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tchu 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 Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Eu não sou nada longe de você Vem me ver Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tchu 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 Não entendo Não entendo Por que não me fala E vira E vira sacana Cada vez que eu passo junto a ti Não entendo Tudo esse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste Diz 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 Falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrado Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor, que mal te fiz eu Tanto depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu Por que tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste, diz, diz, fala Tudo por favor, que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barraco Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Tanto depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barraco Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu Vem te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Uma, duas, três da manhã E eu aqui pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer No carro, no trânsito, indo pro trabalho No rádio começa a nossa canção Será que isso é obra do acaso, meu Deus? Só pode ser provocação Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero Eu vou te amar Três, quatro, cinco da tarde Encontro os amigos pra um repião Até nessa hora eu confesso, meu Deus Que bate em minha saudade Em casa, a noite, começa a novela Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Mais um dia eu vejo amanhecer Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero O que eu quero, eu quero Tanto te amar Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero O que eu quero, eu quero, eu quero Quanto te amar Vinte e quatro horas Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração e fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração e fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora, a mala já está lá fora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será Será Só imaginação Será Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Que vamos conseguir vencer Nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que nosso egoísmo Não destrua Não destrua nosso coração Não destrua nosso coração O Oh 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 Brigado Brigado Pra quê Se é Sem querer Quem é Que vai Nos proteger Será Que vamos ter Que responder Temos erros a mais Temos a mais Eu e você Será só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Obrigada a crer Se é sem querer Quem é que vai nos proteger Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Tô chegando, já vou indo Vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Podia amar até o fim Tô chegando, já vou indo Vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Me entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Podia amar até o fim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim E que viver sofrendo assim Se você quiser Eu vou Estou afim Faz tempo Se você me chamar Eu vou Estou afim Faz tempo Faz tempo Se a vida é muito boa Com você é bem melhor E eu fico aqui E eu fico aqui à toa E eu fico aqui à toa Sem você Tô na pior Faz tempo Faz tempo Estou querendo um lance E eu fico aqui à toa Faz tempo Se você Se você quiser E eu fico aqui à toa E eu fico aqui à toa Faz tempo Faz tempo Estou querendo um lance E eu fico aqui à toa Faz tempo Quando você me pergunta Que faço grudada em você Onde você vai eu vou Onde está estou Tento disfarçar não consigo Pois todo mundo vê Que amizade Que nada é amor Demais que você Esse sentimento Que eu trago No meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Que sempre carrego comigo É amor Demais que você E se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Que sempre carrego comigo É amor Demais que você Quando você me pergunta O que faço grudada em você Onde você vai eu vou Onde está estou Onde está estou Tento disfarçar não consigo Pois todo mundo É amor Demais que você vai eu vou Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sinto e carrego comigo é Eu pensei que tudo vai me esquecer Eu pensei que nunca mais ia viver Infelizmente eu descobri não era você E então eu descobria por você E agora o que é que eu faço? Sem você Minha vida não é nada Sem você Estou mal Vem me ajudar Quero ouvir Quero ouvir Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você mudar pra mim Quero ouvir Eu preciso de você, seu amor Eu te amo e te quero só pra mim Você tem que entender que eu errei Sem você eu não sou nada Sem você eu não sou nada Não pensei Estou mal Estou mal Vem me ajudar Vem me ajudar Vem cantar Vem cantar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou correndo de não aguentar Estou pensando Pra minha companhia Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado E me guardado pra você Eu te solto, eu não te perdo Seguir pra paz o que é preciso Eu não posso, não quero te obrigar A me querer na sua vida Me diga-nos, vem, acontecem Me diga-nos, vamos, desaparecem Eu não posso, eu não vou, portar a barra pra você Gostar de mim, vem cantar comigo, vem Quem sabe, vem cantar Quem sabe Que vou te esperar ou não Quem sabe Quem sabe amanhã talvez Quem sabe Que o tempo coloca tudo no teu lugar E vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ter Vem Tiago Gravações Tiago Gravações No mel do seu beijo Tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Teu coração é seu lugar Teu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Teu coração é seu lugar Vem cantar comigo, vem No mel do seu beijo Tem o gosto do amor Quero ouvir Quero ouvir Me ama como eu Me ama como eu Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Me leva junto com você Eu pensei que fosse fácil Te esquecer Eu pensei que nunca mais ia te ver Infelizmente eu descobri Não é assim E então eu descobri Amo você E agora o que é que eu faço Sem você Minha vida não é nada Sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado Estou com medo De não aguentar Estou perdendo a razão De viver Preciso de você Estou cansado De sofrer Estou com medo De não aguentar Estou perdendo a razão De viver Estou pedindo pra você Voltar pra mim Não dá mais pra continuar Não dá mais pra continuar Vivendo assim Eu preciso de você Eu preciso de você Do seu amor Eu te amo Eu te amo e te quero Só pra mim Você tem que entender Estou com medo Estou com medo Estou com medo Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão De viver Preciso de você Preciso de você Estou cansado Estou cansado De sofrer Estou com medo De não aguentar Estou perdendo a razão De viver Preciso de você Estou cansado De sofrer Estou perdendo a razão 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto